Olha aqui! Há um poder fluindo em sua consciência que nunca para. Esse poder está fluindo para e através de você constantemente. E à medida que flui para a sua consciência, você tem a capacidade de pensar. Você pode pensar. E então você imprime esses pensamentos em sua mente subjetiva, mas você também os envia para o universo. Agora, os pensamentos que você internaliza são os que configuram os sentimentos. O sentimento é a percepção consciente das vibrações. Ao imprimir os pensamentos diretamente na sua mente subjetiva, você altera a vibração em que esse instrumento está. E conforme você altera a vibração, você dirá, eu sinto. Eu me sinto bem, me sinto mal. Você capta a energia de outras pessoas e diz, eu não me sinto confortável perto dela. Eu não me sinto confortável perto dele. Eu não gosto desse lugar. Você entrará em um restaurante algum dia e antes mesmo de pedir e comer, você se levantará e irá embora. Você não se sente confortável lá. Você não quer comer lá. Sentimento é o estado consciente da vibração. Então nós enviamos nossos pensamentos ao universo. Nossos sentimentos são expressos através do corpo, mas os enviamos para o universo. Nós enviamos nossos sentimentos. Não apenas enviamos nossos sentimentos, mas também imprimimos esses sentimentos no corpo. E isso é expresso através do corpo em ações. Agora, observe isso. É um, dois, três. O um são os pensamentos, que causam os sentimentos, que configuram a ação, que produz os resultados. É a nossa atitude. A nossa atitude é a expressão de pensamentos, sentimentos e ações. A atitude é a expressão dessa energia. E o que temos que fazer é escolher os pensamentos certos, que vão criar os sentimentos certos, que se expressam em um nível físico. Então essa energia que sai de nós é o que chamamos de atitude. Earl Nightingale a chamou de a palavra mágica. Se você mantém sua atitude certa, você tem tudo pra você. Se você mantém sua atitude errada, você está frito. As coisas vão dar errado. E a beleza disso tudo é que você é o único que pode controlar a atitude. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.